Ó, só pra comunicar, você já passou o Danilo Gentili o recorde absoluto do TicaracatiCast bolinha. Eu ganho alguma coisa com isso? Ganho uma rola. O nosso amor. Você pode ganhar uma rola, se você quiser. Que bosta. Mas, meu, era muita merda, cara. Muita merda que a gente fazia. Obrigado pela audiência, hein, rapaziada. Rapaziada, é show de bola. Tamo junto, tamo junto. E a gente fez muita bola. E uma das piores... Eu vou abrir um desse aqui, então, que eu sou entrevista prostituta. E uma... Como é que é? Eu participo. Ah, faz lá na... Jantar com prostitutas. Eu tenho esse projeto. Não, lá no Califórnia. Ah, é verdade. Pode fazer. Nós vamos dar ideia, por favor. Pagando bem, eu quero... Já tenho uma ideia pra você. Nós vamos indicar você pra fazer as piores. Porque as prostitutas... Deixa eu falar uma coisa. As prostitutas... Roda na rodinha. As prostitutas são pessoas mal vistas pela sociedade em geral e elas fazem um bem danado para todos os casamentos do Brasil. Verdade. Elas são injustiçadas e eu quero dar voz a elas e quero que elas chupem o meu pau durante a gravação. Desculpa, tem uma moça ali, desculpa. Não, mas você é moça de boa. Ninguém mandou me chamar num lugar ao vivo. Eu vou me soltando, daqui a pouco eu vou estar falando uns negócios que eu vou ser preso. Uma das piores, que eu acho que foi uma das poucas vezes que eu vi você... Mano, chupa meu... Eu acho que eu vi você com um pouquinho de dó de mim. Foi uma única vez. Não, eu sempre tive. Não, mas quando você enfiou o anzol na minha boca. O anzol é o seguinte. O anzol foi muito punk. Primeiro de tudo, bola. Eu sempre tinha dó de todo mundo. Tirando... Na época tinha um ou outro que eu ficava feliz de se fuder. Eu percebia. Quem, por exemplo? Diga nomes. Cara, eu gostava de ver o Ceará, o Vezo. Gostava de ver os caras tomarem no cu. Eu gostava. Entendeu? Não é questão de gostar ou não. Eu gostava porque eu achava que talvez rendia ou sei lá o quê. Enfim. Eu sempre tinha dó. Porém, você tem que... Você tem que pensar com a minha cabeça. Pra mim era... Qualquer coisa... Profissional. Qualquer coisa... Não, cara. Passava o profissional. Era qualquer coisa necessária pra fazer a matéria ficar boa. Sim. Então pode parecer utopia, alguma coisa. Eu falava, existe. E é... Pensava mesmo. Eu não queria primeiro que ninguém me enchesse o saco. Falar se a matéria está boa ou não vamos te encher o saco essa semana. Não vamos... Tipo, pentelhar. E também tinha gente que gostava. Então você fala, pô, você está fazendo um negócio que vai ter um cara de domingo que vai ver, vai rir, vai ficar feliz. Gostavam pra caralho. Então eu tinha isso também. Eu falava, pô, a gente faz um negócio... Não, sabe o que é pior? Que a gente tinha as ideias. Um entretenimento legal de... A gente tinha as ideias na reunião. Vamos fazer isso, isso, isso. Cinco dicas e não sei o que. Eu, puta, vambora. Que legal, cara. Pô, vambora. Bicho, a hora que eu chegava no lugar esse aqui com umas puta marreta, pedaço de faca, porra, lança, eu falava, bicho, o que eu fui fazer? Por que eu aceitava? Mas tinha, por exemplo, tinha muito moleque que amava. Amava. Você era muito amado pelo último ano. Mas na hora eu falava, o que eu fui aceitar fazer essa porra? Então, mas a do Anzol... Foi um típico do Anzol, cara. Então, o Anzol foi... Nós descemos pra Santos. Isso foi o pior. Foi a única vez que eu vi o Bola falar, não vou fazer. Que ele falou, não vou fazer mesmo. Me deu um cagazo do Anzol. Botar na boca dele pra eu pescar ele. Ele também é demais. Sim, foi demais aí. Eu concordo. Mas e a... Furou. Furou. Atravessou minha boca, eu pulei na água e ele me puxava com uma vara. Pode procurar. Mas você não gravou. Lógico que gravei. Calma, calma. Ele arregou, depois de meia hora, ele como macho, não essa geração nova aí que reclama de tudo no Instagram. Não. Eu me enjoo o embarque. Primeiro esse filho é de uma puta. Eu me cagando, eu deitei. Uma hora eu falei, bicho, estou muito... Eu deitei, cara. Deitei e dei uma dormida. Ele me mete uma puta de uma tábua. Aqui assim, ó. É, eu não lembrava disso. Tocou uma buzina, eu sustei, eu levantei, eu dei com a cara na tábua, velho. Era as... Falei, porra, bolinha. Eu adorava. É. Eu adorava os tapas, a mãozinha. A mãozinha foi quando a sua mãe passou a me odiar, que eu fiz uma mãozinha em você. Aí ele, com o papo dele, me convenceu a enfiar o anzol. Então, aí enfiou o anzol na boca dele, e o que aconteceu? Varou, cara. Ele se jogou no mar, amarrado na minha vara, e eu comecei. Nossa, acho que eu peguei um mamífero. Peguei a baleia. E aí eu puxei ele. E eu falei, bolinha, não puxa muito, que você vai rasgar a minha boca. Pode deixar. E aí o bolinha, caralho. É só procurar, tem no YouTube. Tem, tem. É maneiras de pescar. E ele ainda subiu no barco, e eu dei nas suas costas com... Ah, é verdade. Um bambu. Um bambu. Que eu falei, pra matar o peixe logo, pra não sofrer. O peixe não morre. Arregacei ele com os negros. nas minhas costas, eu com o anzol. Aí depois, pra cortar o anzol com alicate pra tirar da boca. Puta que pariu. Puta que pariu. Daqui a pouco os peixes vão estar... Não vão poder pescar o peixe. Mas ela vai machucar a boca.